E fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazi, estou aqui novamente no nosso queridíssimo Farquay 5 E hoje mano, vamos nessa, hoje é sabadão e mano, hoje o episódio vai ser um pouco assim, um pouco especial no meu ponto de vista galera Porque eu não sei o que vai acontecer, tá ligado? Não sei se vai, as vezes também não sei se pode ser especial galera, as vezes pode ser um episódio ruim Mas não, não, todo episódio de Farquay é monstro né galera, todo episódio de Farquay está sendo muito top Agora que você tem carro, siga a estrada de brita saindo da ilha até chegar na bifurcação do diabo e veja pra que lado o vento te leva Boa sorte agente, ligo quando tiver mais informações, touch the gigante Que isso mano, do nada apareceu um carro aqui pra mim mano, levei até um susto, que? Mas ok galera, vamos nessa, hoje estou começando mais um vídeo então de Farquay 5 E seguinte galera, seguinte, é, tem uma região aqui que eu não fui ainda Que é essa região aqui ó, Merle, Merle Briggs Eu tenho que ver gente, o que vai acontecer ali, tá ligado? Na, com aquela mina, então pra lá que nós vamos E gente, vamos explodir aqui embaixo muitos joinhas, beleza? Eu notei que a galera não está explodindo muitos joinhas nos nossos vídeos de Farquay 5 Então galera, vamos explodir aqui muitos likes hoje, pra eu saber todo mundo que está gostando aqui dos vídeos, ok? Então ó, deixa aqui embaixo o likeão, certo? E gente, vamos lá falar com ela No último episódio gente, eu consegui destruir o caminhão blindado aqui do jogo Que foi o Revelator Revelator é o nome daquele caminhão blindado, gente Caminhão monstro aqui do Farquay 5 que eu consegui destruir E vamos nessa galera, 500 metros daqui Ih rapaz, tem um bloqueio aqui Rola-me-vala aí Rapaz, essa região aqui está pesada mesmo, viu? Deixa eu passar a leque Passar por cima de tudo, galera Nossa Sai da frente, filhote Só vamos, só vamos, só vamos Caraca galera É um posto, mano, avançado Pátio de trailers Eu tenho que resgatar aquela mulher, gente Que isso, tô aqui no pátio de trailers Eu já tinha ouvido falar dessa região Bom, eu vou chamar aqui a Jess Que é a melhor pessoa, gente Que eu posso chamar Entendi, a caminho Andando 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 Vem aqui Jess Bom galera, precisamos então É, invadir esse posto aqui avançado Da seita Silver Lake Não vão nem saber de onde veio Não vão nem saber de onde veio É isso aí, Jess Mano, essa Jess aqui é muito monstra, velho Olha só, ela mata todo mundo E ninguém sabe de onde que De onde que veio Chupa Ela falou chupa Beleza, beleza Calma, eu vou te salvar, mina E aí, muchacho Merle Esses filhos da puta Estão fazendo eu me arrepender Do dia que eu peguei leve Com esses esqueminhas deles Sabia que isso ia acontecer, porco Não faz diferença agora Tudo que eu sei É que temos pessoas a proteger Eu sei como revidar na seita Mas se queremos fazer isso direito Precisamos do Death Wish É o meu poçante O problema é que ele tá numa oficina Que foi tomada por aqueles cuzões Caraca Vá pra US Auto e pegue ele Vou garantir que o pessoal aqui esteja bem Vou te encontrar lá E nós vamos cair matando naqueles otários Yes, vou cair matando, moleque US Auto US US USA US, né US Auto US Auto, né Que vem de USA Então Ele precisa do carro dele Galera Vamos libertar esse pessoal aqui Merle É nóis, né Merle Beleza Vocês estão falando comigo aqui Alguma parada Gente, eu já tinha ouvido falar Do 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 Merle E Olha só, gente Ele precisa do poçante dele Ele precisa recuperar o carro dele Que a seita tomou, né A seita pegou Roubou o carro dele E olha só Merle É Sabia que a seita não era bem intencionada Desde o princípio Recupera o veículo dele E acaba em juntos com os fanáticos No pátio de construções Ao norte, né Death Wish Death Wish é o nome desse carro dele Turbinado, leque Olha esse carro modificado dele, gente Tem que ter uma caveira ali, galera Olha só Mano Isso que eu achei sensacional Tem um monte de carro à venda Aqui no Firefly 5 Carros tunados E tudo mais E esse aqui é do Daquela máquina Mostra, hein, Merle Libere o US Auto Vamos com esse Golf aqui, mano Com esse Civic Parece um Civicão antigo Hmm, Jess Hmm, Jess Que isso, hein, Jess Se abichona mesmo, hein, Jess Mano, a Jess é a melhor Pessoa da nossa equipe Ela consegue destruir todo mundo Sem Sem causar, mano Se eu precisar invadir uma seita É só chamar a Jess Que ela mata todo mundo E ninguém fica sabendo Da onde que veio Tiro, tá ligado Na verdade, as flechas Porque ela não usa Ela só usa arco e flecha, gente Ela não usa Nenhuma outra arma É só arco e flecha Então ela é bem Então ela é bem, bem, bem Silenciosa Olha que Que possante, mano Bom, eu tô louco Pra colocar as mãos Naquele carro lá, gente Death Wish Que é o possante dele Ô, Jess Me ajude aí, Jess Vamos roubar esse caminhão aqui, Jess Jess, 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 Jess Jess, consegui Calma A pessoa da seita tá aqui Caraca, Jess Me ajude, Jess Ah, interagir Caraca, o que tem aqui dentro, gente Ah, munição, bro Nossa Hum, que isso, mano Viu um monte de coisa Caraca Olha, munição de Metralhadora Munição disso Munição daquilo Olha, gente Mano, não para de ver munição Que Flechas completo Galera Eu roubei um estoque de munição Que tinha dentro daquele caminhão Louco, hein, louco Bebe Bom Eu vou tentar chegar até lá Eu vou até me teletransportar Eu vou me teletransportar pra lá, gente Que fica muito mais fácil, não é mesmo? E, gente Eu tô fazendo lives todos os meus Todos os dias lá no meu Facebook Beleza? Então, se vocês ainda não curtiram a minha página do Facebook Já cliquem aqui embaixo no primeiro link da descrição Curtam lá a minha página Porque todo dia tá rolando live no meu Facebook, ok? Não é aqui no YouTube, não, gente É lá no Facebook E hoje, por volta das oito e meia, nove da noite A gente vai tá jogando lá E é bem legal que eu consigo conversar com vocês A gente consegue jogar juntos também Então é bem legal Muito top E eu quero ver todo mundo lá na live hoje Beleza? Bom, galera Vamos lá buscar O carro dele Liberte US Auto Vamos, vamos, vamos aqui, ó Vamos ir quietinho Ninguém vai nem ver, mano Nunca nem vi, mano Ninguém tá bem que eu me abaixei, mano Dei sorte Tem um avião lá em cima, galera Você é louco? Tem um avião aqui, meu parça Caraca, tem gente Bastante gente aqui, hein O que é isso? Tem muita gente aqui, gente Pessoal Aqui que tá o carro, gente Só que eu tenho que libertar esse posto avançado antes Mais um Olha só, vai deitar Vai deitar, ó Bum Ela vai matar todo mundo, gente Bum Olha Melhor pessoa, hein, galera Melhor pessoa Eu vou deixar a Jazz brigar, galera Eu não vou meter a mão, não, bicho Poxa, que carro é esse? Caraca, mano O maluco chegou, gente Olha só O brother aqui, gente Que eu resgate Que eu Caraca, bicho Boa O pessoal veio me ajudar aqui, mano O pessoal que eu acabei Resgatando antes Toma essa Posso fazer aqui Desativar Alarm Aí o pessoal não consegue Chamar mais ninguém Cheirou legal Cheirou nice Cheirou Cheirou Aqui em cima, galera Pô, aqui é uma oficina Tá ligado? Yes US Auto Libertado Sem alarmes Yes Não veio nenhum Nenhum reforço Tá ligado? O pessoal não conseguiu Chamar ninguém A oficina, galera Aqui é a oficina Yes A gente tá queimando Aqui as caminhonetes Da seita Tinha gente escondida Dentro dos containers Que louco É lógico, né Eu também ia me esconder Dentro dos containers Sem dúvida alguma Fale com o Merly Esse aqui não é o Merly, não Meu esquadrão tentou Defender a oficina Mas eles foram demais Pra gente A gente foi pego E eles nos trancaram Iam decidir Se nos mandavam Pro John Pro Jacob Ou pra Faith Agradeço muito Se você puder varrer a área E libertar o resto Do meu esquadrão Só preciso de um tempinho Pra recuperar o fôlego Me ajude O que é isso agora? Ok, tem que falar com o Merly O Merly tá ali, ó E aí, Merly? Fugindo pro meu carro Como responsável Portão do Eden Desse condado Nossos veículos Precisam rodar bem A oficina vai ajudar muito A manter as estradas Livres de Edenet Mas é um lugar grande Talvez seja bom Ver se não está faltando A oficina, galera Aqui o pessoal já tá consertando As caminhonetes Boa, essa daqui é a maior Oficina, tipo Vai ser Essencial, mano Essa oficina aqui é essencial Pra gente conseguir consertar Os carros E o pessoal conseguir Trabalhar e Dominar As regiões das seitas Pô, aquela caminhonete dele ali Que é Bebe muito Bebe muito, galera Bebe demais E Ele falou que tá toda A hora abastecendo Então Provavelmente Eles estão lá no posto Né, gente Que é Bebe, galera A cada aceleradinha É um tanque De gasolina, mano Aquela caminhonete dele ali Não é nada econômica Então vamos nessa Tem que ir até o Golden Valley Que é o posto Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali sim Vamos ver se é a caminhonete dele É a caminhonete dele Olha que caminhonete bonita Você é louco, parça Aí, na boa Jess Ataca já o O Piloto já O motorista Caracolos Death Wish Está escapando Deixa comigo Boa, Jess Foi uma burra, hein, Jess Meu Deus, mano Vou no meio do mato Com o Death Wish Que isso Eles são com a caminhonete Eles conseguem Eles conseguem dar na água Eu não Caraca, mano Tem uma M60 Acoplada Nele Que isso Beleza Eu vou seguir ele, mano Eu vou seguir Olha só a fumaça saindo, gente É benção isso daí Nossa, meu parça Eu vou te matar, Joe Devolva aí o carro do Merle Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Estou atirando Eu vou destruir o carro dele, gente Depois vai na oficina E ir Olha aquela consertada Caraca Brother Caraca Caraca Lá tem 100 bichos Boa, matei 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 Beleza Vamos entrar no carro aqui Nossa, já está pegando fogo, gente Eu destruí, mano Enchi de bala Nossa, é forte Peguei teu caminhão Caraca, mano Vamos dar a volta Vamos dar a volta Aí ele consegue trocar o motor Depois, mano O negócio aqui está nervoso Olha só que caminhãozão, mano Igual ele fala Isso aqui é um caminhão, né, gente Olha Pô, uma das melhores missões Foi aquela missão Que eu consegui O Window Maker Que foi o caminhão E Pô, essa caminhãozinha aqui É muito louca, velho Que perseguição épica Aquela Acho que o Merlin já está aqui no posto Ah, não Está lá no fundo Leve até Leve o Death Wish Para A US Auto Tem uma M60, mano Equipada aqui Arma fixa Esse caminhão aqui é muito forte Para a gente Nessa caminhonete, né Muito forte para a gente Destruir a seita E eu vou poder usar ela, mano Vou desbloquear Entra aqui, Marty Rapaz Caraca, mano Mal recuperei o carro E já vão para Eu sabia antes de todo mundo Olha, olha eles aí Porra de endenetes Eu sabia antes de todo mundo Que os Siths eram um bando de pamparões de guerra Pressionei eles logo de cara E o que aconteceu? Fui taxado de Durandermais Contra o portão do Eden Bebe Minha única escolha foi me preparar Porque estava por vir Então ajeitei minha casa Estoquei 10 anos de comida Botei filtros de ar e água Caraca, mano Esse Murly está muito nervoso Que isso? Ele quer acabar Com os Edenettes? Custe o que custar, velho Como se eu fosse algum lunatic Mas olha só quem estava certo Aí, ó O carro já estava tudo danificado Já estava pegando fogo Já estava sendo fumaça Então é lógico que ele ia Explodir, né, galera? O Death Wish foi danificado Então a gente vai precisar começar a missão de novo Vamos nessa, galera Yes Vamos lá, hein, rapaziada Vamos que vamos Esmague os suprimentos da seita Murr É Murr É, vamos lá Essa benção, tipo, dá força pra eles Tá ligado? A gente precisa destruir todos os suprimentos deles É isso aí Vamos esmagar tudo, ó Nem você do carro, não, gente Você é louco Isso aqui é blindado, gente Não digo que é blindado Mas é semi-blindado Essa caminhonete dele Devagar Ainda tô vendo uns tanques de benção Olha A Fate gosta muito dessas bençãos, né, mano? Inclusive eu tomei um pouquinho de benção Fiquei doidão Boa Elimine todos os inimigos restantes Bom, mudei a posição Rapaz Vai dar ruim, clã Deixa eu ver se tem como chamar alguma Ok, nós vamos dar missão Mano, eu vou esmagar o pessoal do ladrão Boa O bagulho aqui tá complicado, mano Eu sozinho com uma pistolinha Sem ajuda Boa, atropelei todo mundo Raze the nets aqui Beleza Vamos atropelar eles, clã Acho que Acho que vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Ô, brother Tô caído Pô, Mertis Foi no bom, mano Boa Boa Olha, eliminando uma seita Atropelando todo mundo, galera Boa, mais um eliminado Pô, esse carro aqui é bom, hein, fi Esmague e corra A gente tem uma conquista É um troféu aqui É isso que eu tô fazendo, brother Esmagando e correndo Agora tem poucos The nets aqui Eu acho que com a minha pistola Eu consegui eliminar todos eles Eu não aguento essa merda Olha só o Merly falando Sobrou só esse daqui Ó Boa Eliminei todo mundo Agora o Merly Ah, tava se fingindo, mano Agora ele levantou Pô, Merly Tá na Disney? Qual foi, brother? Já sobrou fumaça e buracos de bala Doce, doce justiça Você tem talento, colega O Devo, ixi, é seu O Death Wish é seu Caraca, mano Ele me deu o Death Wish, gente Yes Consegui ganhar, então, galera Essa caminhonete aqui Muito nervosa Ele falou que eu vou conseguir Me sair e esmagar a seita Muito mais do que ele Olha As músicas legais Olha que carrão Olha, brother Nave, hein? É o último passo Antes de aceitar a palavra Do Pai no coração Nossos pecados Tendo sido finalmente expostos Podem agora ser purificados Liberando nossas almas E abrindo nossos corações A dor da expiação É medida pela severidade do pecado E graças ao seu agente Os pecados da resistência São, de fato, severos Todos vocês pagarão Pelo que o agente fez Todos vocês aceitarão A palavra do Pai Em seus corações Todos vocês dirão Sim Espero que a seita Não venha atrás de mim Não é tão cedo Mas, gente Eu vou finalizar mais Esse vídeo aqui De Far Cry 5 Valeu a todo mundo Que assistiu Hoje conseguimos Desbloquear mais um Desses carros Personalizados Tunados aqui do jogo Olha que massa, galera Olha as chamas Aqui em cima Olha que nervoso Olha que nervoso Top, hein? Caveirona Que monstra E é isso, pessoal Quem gostou Deixa aqui embaixo Muitos likes Pra trazer amanhã Mais um vídeo De Far Cry 5 E vocês que são novos No meu canal Não se esqueçam, ó De clicar aqui embaixo No botãozinho vermelho Se inscreva aqui embaixo No meu canal Pra você não perder Os meus próximos vídeos Beleza? É rapidão Só clicar ali Vai levar um segundo E aí você já vai Tá fazendo parte Da minha gang Certo? Um abração aqui Do mano Lipão Até a próxima E fui!